Fala pessoal do canal, beleza? Pessoal, hoje no canal eu vou mostrar a vocês o município de Eusébio, tá? É uma região metropolitana de Fortaleza que fica a cerca de 24 quilômetros do centro da cidade, certo? Ela tem uma população estimada entre 55 mil habitantes, tá? É uma cidade que tem cerca de 30 anos, certo? E ela vem se desenvolvendo bastante, procurada para fazer grandes condomínios de luxo, como dentre eles Alphaville, certo? Eu mostrei no vídeo anterior, há uns dois vídeos atrás, mostrei lá a cidade de Alph, que também fica localizado nesse município. Então é uma cidade que vem crescendo muito, tá? Procurando esse pessoal de grandes empresas, né? De grandes construtoras, vem comprando grandes áreas de terreno para poder fazer esses condomínios aí fechados, esses condomínios de luxo. Então eu vou fazer uma filmagem aérea, mostrando um pouco, né? Um pedaço da parte da cidade de Eusébio, certo? E vocês vão poder conferir comigo. E no finalzinho do vídeo, eu tenho mostrado o antigo Autódromo Virgílio Távora, tá certo? Então pessoal, é uma cidade que fica bem próxima de Fortaleza, tá? Que ela vem se desenvolvendo bastante. Então se inscreve no canal, deixa o like e segue a gente também no Instagram. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.